Passo a chamar os itens 23 e 24 que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. De forma que a decisão que interteou do relatório, voto e a fundamentação, a minuta de ato administrativo, encontro-se disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 4 de junho. Primeiro, indago se alguém mais quer pedir destaque de algum item do bloco. Destaco que eu não. Não havendo pedido, submeto à votação os dois itens remanescendo do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.